Fala galera, aqui é o Botucanobotoplayer, estamos com mais uma invasãozinha de last day, vamos ver se vai dar bom, tá? Olha, nas últimas atualizações, nas últimas invasões, conseguimos coisas boas, acho que só a última aqui foi mais ou menos, mas as outras que se formaram excelentes, vamos ver se essas aqui a gente vai conseguir coisa boa, player 5772, tá? Deixa o like aí já de começo pra me dar sorte nessa invasão aí, vamos ver se vai dar coisa boa, tá? Porque as missãozinhas aqui tá dando trabalho, viu? Tá dando trabalho, já chegamos aqui longe da moto e já vamos ver nossa moto aqui, ó, não tem moto, e eu trouxe a garrafa aqui à toa, né? Beleza, fazer o que, né? A gente tenta aí, ó, tá a garrafa aí, inicialmente uma base e um quadradinho, não, tem mais coisa pra cá, ó, ó, basicamente é da level 3, é todo level 3, todo level 3 aqui, não é uma base grande nem pequena, né? Pelo menos ali, espero que tenha loot aqui lá dentro aqui, porque assim não vai ter nada, vou dar uma passeada aqui, ó, mas não tem nada, não tem nenhum quadradinho, não tem na bancada, nem nada ali, então vamos, galera, pegar o C4, tá? Aqui na nossa motoca da polícia aqui, ó, e vamos começar a explodir esse trem, hein? Ah, eu, como todo mundo sabe, eu gosto de começar por baixo, eu pro lado, né, dos lados de cá, aí eu vou começar aqui, por que aqui? Porque aqui vai dar, é, se tiver alguma coisa lá pra frente, quem sabe abre pra lá, tá? Vamos explodir aqui, ó, vamos explodir, vamos explodir, vai ficar longe aqui, opa, tinha loot ali, tinha loot ali, então vai ter zumbi aqui, ó, vai ter zumbi aqui, ó, já vi que tem um bocado de loot ali, hein? Vamos ver se vai dar bom lá, pelo menos não é aquela base que a gente pega só com 2, 3 loot, né? Essa aqui tá de boa, olha esse carro, a gente morde esse camarada aí, hein? Beleza, beleza, ó, um mucadinho de baú, hein? Mucadinho de baú, vamos começar aqui, ó, ó, começamos, é, de boa, né? Começamos aí de boa, poderia ter sido pior, tá beleza, tá beleza, tem muito aqui, e tem esse aqui, o que tem aqui? Vamos quebrar aqui, ó, vamos ver se aqui vai ter alguma coisa, hum, tem baú aqui, e esse quadradinho aqui? Eu acho que aqui é level 1, hein? É, aqui deve ser level 1 também, vamos quebrar aqui pra ver, ó, vamos quebrar aqui pra ver, opa, aí, bancada, hein? Dei de cara com a bancada, essa aqui foi outra bancada, outra bancada, sério, eu não vou conseguir entrar aqui, não, eu vou desistir, aqui é parede, ó, ruim de quebrar a bancada, eu fiz barulho, ó, o tanto de baú que tem nessa base, velho, olha o tanto de baú, agora, o que eu queria aqui, ó, até pegar o observador aqui, ó, cadê? Vamos pegar o observador aqui pra mim olhar, só pra mim fazer o print da, da imagem aqui, hein? Vamos esperar carregar aqui, ó, enquanto isso você deixa seu like, tá carregando ali, ó, ó, vai carregar pra gente dar um observado aqui, então ali, ó, tá acabando de carregar, acabando de carregar, e, 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 ó, maravilha, e meu personagem com vontade de fazer xixi, vontade, vamos voltar aqui pra ver esse cã, que ali eu pego ali a thumb dali de cima, hein, vamos fazer um xixizão aqui, ó, vamos marcar o território aqui, ó, eu sou um cara educado, quando eu vou na casa dos outros, eu não fico fazendo xixi na dentro de casa, eu vou ali fora, faço ali fora, de boa, agora, olha o tanto de baú, eu devia ter tomado a sopa do, eu tô esquecendo de usar a sopa do peixe lá, tá, nas próximas invasões a gente vai usar aquela sopa do peixe aqui, ó, que daria pra me abrir mais, mas o que que eu faço aqui, ahn, vamos abrir dois cada, aqui, ó, vamos abrir dois aqui, nossa senhora, que trem lixo, e os zumbis já tão vindo, os zumbis já tão vindo, impossível, esse tanto de baú, eu não consigo achar coisas de boa ali, hein, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá esse carro, tio, eu confio em você, hein, vamos detonar isso daí, eu tô tomando porrada ali, beleza, tá, vamos abrir aqui, ó, vamos abrir você, achamos arma, que da hora, que da hora, ó, e o negócio da, ih, rapaz, eu quero ficar aqui, vamos abrir esse do lado aqui pra ver se tem arma também, hein, é, aqui não teve, né, duas pilhas e tá de boa, tá de boa, né, vamos abrir dois lá do outro lado lá, hein, agora eu não sei qual que eu vou abrir, vamos abrir esse daqui que tá no meio aqui, ó, cara, é, é, é muita questão de ter sorte, ó, tem muito ferro ali, zumbi tá vindo, zumbis tão vindo, vamos lá, vão detonar, vão detonar, o ruim de básico, muito loot, é que eu não vou conseguir abrir todos, tá, então, ahn, eu vou ter que ir na sorte, se eu conseguir, eu conseguir, pronto, tá, ih, rapaz, vamos dar, vamos dar um tiro aqui, ó, vamos acabar com essa, essa glockzinha aqui, ó, era pra me acabar com ela, eu nem acabei, vamos abrir esse aqui de baixo aqui, ó, caraca, mais armas, olha isso, arma, arma, roupa da SWAT aqui, ó, ó, agora, aí sim, hein, aí a base ficou sensacional, já vou encher minha moto ali de coisa, agora sim, velho, agora eu não sei o que eu vou abrir ali mais, tá, no canto dali deu arma, no canto de lá deu arma, agora eu não sei se esses dois cantos vai ter armas, vai ter arma no meio ali, vamos ver, ó, 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 olha isso, olha isso, rapaziada, que coisa de doido, coisa de doido, e mais aqui, ó, uma roupa da SWAT aqui, ó, deixa eu pôr esses esses pra cá, ó, roupitos da SWAT aí, né, roupa militar aqui não tá completa, né, mas tamo aí, tamo aí, então vamos lá, vamos lá, agora, nossa, eu tô muito na dúvida que eu vou abrir aqui, estou muito na dúvida, tá, aqui embaixo veio arma, mas o outro loot veio ruim, né, aqui embaixo aqui sim veio ruim, aqui veio mais, então vamos abrir esse do canto aqui, ó, vamos abrir esse do canto aqui, ó, isso aqui é bom, borrachinha é bom, e tá de boa, tá de boa, agora vamos abrir no outro canto aqui que veio coisa boa também, tá, vamos abrir, vamos abrir, veio arma aqui, vamos pegar esse bolzinho que tá meio torto aqui, ó, cenoura, cenoura, se eu abrir mais alguma coisa depois o big one vai vir, né, então, já vamos pegar tudo que pô que eu possa pegar, e eu faço assim, ó, eu vou nos loot e pego o que que nesse loot poderia ser bom pra mim, não tem mais nada que poderia ser bom, aqui, ó, o que que poderia ser bom pra mim, borrachinha, celular, e não tem mais nada que poderia ser bom, vamos ver aqui, ih, opa, aqui não tem nada, vamos ver aqui, o que que poderia ser bom pra mim aqui, parafuso e mais nada, vou comer essa carne aqui, aqui o que que poderia ser bom pra mim, não tem nada que poderia ser bom aqui, hein, vamos lá de cá, ó, o que que tem aqui, vamos pôr organizar aqui, ó, ferro, 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 vou comer esse daqui, parafuso e carvalho, não tem nada que mais poderia ser bom, né, aqui sai, tá, eu vou levar uma roda dessa, né, porque eu tô refazendo a solda que eu gastei, pode até deixar o celular e me dar essa roda aqui também, né, deixa eu ver como que eu tô aqui, ó, aqui, ah, rapaz, agora, 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 eu tô na dúvida, o que que eu tiro, o que que eu levo, porque minha roupa aqui, ela já tá acabando, ela não tá tão acabando assim, isso aqui pode ir, ó, isso aqui pode ficar, eu poderia pegar esse ferro aqui, né, essa arma minha aqui, ó, pode sair essa glockzinha, e eu posso pegar outra coisa, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que vale a pena aqui, a glockzinha tá acabando, a glockzinha acabando aqui, ó, posso pegar você, né, o que mais que eu posso pegar aqui, ah, eu vou trocar essa cenoura por isso daqui, beleza, beleza, peguei mais ferro ali, deixa eu clicar aqui em pegar tudo, ver se tem alguma coisa igual, não tem, né, eu não, eu não vou, eu nem vou abrir mais loot, tá, porque o bigão vai vir, ele vai me encher o saco, vamos clicar aqui em pegar tudo daqui, ó, aqui o que eu peguei, eu peguei, tô de boa, tô feliz, minha moto ali já tá recheada de coisas boas, eu vou tomar essa águinha aqui, ó, tô clicando aqui em pegar tudo, ver se tem alguma coisa igual aqui, ó, não tem, não tem, isso aqui tá bom, isso que peguei tá bom, não vou nem chamar o senhor bigão pra ele encher o saco, e estamos aí galera, foi isso daqui, ó, que nós conseguimos, olha que sensacional, que sensacional mesmo, tá, então vamos embora aqui, vou lá dar conversa com os invasores, que os invasores tá, tenta que tá bom essa semana, essa semana eles estão a favor do balto aqui, hein, vamos lá, dar um ítens pra ele, dar tchau aqui, ó, enquanto isso, deixe seu like, tá, deixe seu like aí, vamos dar corrida aqui, e vamos lá, ver o que que eles têm de bom pra nós. Então galera, eles já apareceram aqui pra mim, vamos ver o que que eles estão pedindo aqui, ó, passar o segundo andar da casa, matar alfa, beleza, temos que abrir 25 caixotes em locais perigosos, beleza, também de fazer, 5 machadinhas, vou fazer mais do que isso aqui mesmo, né, fazendo invasão, invadindo, é, pântano, gasto muito mais que isso, fazer roupa militar, beleza, e matar a bruxa aqui, então, ó, foi as missãozinhas mais fácil, essas aqui são missões mais tranquilas, né, matar a bruxa a gente mata rápido, passar lá o segundo andar, a gente passa rápido, o que a gente vai fazer é rápido, o que vai levar mais tempozinho ali, é, abrindo os 25 baus em caixotinha ali, né, então galera, se gostou, já sabe, né, deixe seu like se tem um canal, eu sou o Balto, te vejo no próximo!